Pessoal, eu sou Rogério Correia, deputado do PT em Minas Gerais. Pessoal, esse tema não vale nada mesmo, né? Parece que ele leu o editorial do Globo hoje de manhã, mandando dar pau nos caminhoneiros. E agora vai para a televisão e vai lá fazer bravata. Vou tirar com o Exército, vou colocar Polícia Federal. O problema é retirar os caminhoneiros. Eles é que são o problema do Brasil. Engraçado, né? Os caminhoneiros estão reivindicando. O problema do Brasil é a gasolina alta, o diesel alto, a energia elétrica que vai ficar alta, a privatização da Petrobras, que é fruto desta política de aumento diário dos preços. Enfim, o parente, presidente da Petrobras, que a Globo colocou lá e que é tucano, disse que ia aumentar diariamente o preço da gasolina para acompanhar o mercado internacional. Deu no que deu. Crise geral. Ora, quando aumenta tudo, aumenta também a inflação. Aí eles aumentam a taxa de juros, desemprego, miséria, universitário que sai das escolas. Enfim, pessoal, a política econômica do Temer, que é a política neoliberal, leva o Brasil para o buraco. Agora, ele vai colocar o Exército para que tudo continue como estava. É aquela história do mágico, né? O mágico mostra uma mão, você olha para aquela mão e com a outra ele faz a magia sem você ver. É o que a Globo e o Temer estão fazendo agora. A culpa passou a ser do caminhoneiro. Ora, até ontem, tinham setores aí da mídia que estavam apoiando os caminhoneiros. Mas os patrões parecem que ganharam a parte deles. Agora, pau no trabalhador. Pau no caminhoneiro autônomo. Nós estamos com vocês, caminhoneiros. Aliás, preciso juntar todos os trabalhadores e colocar uma pauta clara. Qual que é a pauta? A pauta é terminar com aumento constante para agradar os investidores da Petrobras e fazer uma política de preço justo para conter a inflação, como, aliás, o governo da Dilma e do Lula faziam. Aliás, falar do Lula, né, pessoal? Está lá preso, um inocente. O Lula está preso por uma obra que nunca foi feita num apartamento que não é dele. Na verdade, o Lula é um preso político. Ele está preso porque a direita não tem candidato para ganhar a eleição no Brasil e a direita quer continuar este programa neoliberal e impopular do governo Temer. Portanto, está também na nossa plataforma, viu, trabalhador? A plataforma nossa inclui Lula Livre. Sempre na luta. Um grande abraço. E aí E aí